E aí galera, meu nome é Lucas Delgado E eu estou aqui fazendo mais um vídeo para o meu canal E vamos lá Não se esqueça de Atornar o sininho E se inscrever, tá? Para vocês verem meus vídeos Não sei porque vocês verem meus vídeos, mas... Tá, vamos lá Tá Numa escala 10 a 10 eu te dou 100 E 100 parece pouco pra você Mas de milhões de corações eu quero um E o céu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor E quando o céu faz resolver as flores A gente ama até o sol se pôr É você É só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Que o meu desejo é desejar você Numa escala 10 a 0 eu te dou 100 E sim, parece pouco pra você Mas de milhões de corações eu quero um E o céu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor E quando o céu vai resolver as flores A gente ama até o sol se pôr É você Que o meu desejo é desejar você Numa escala 10 a 0 eu te dou 100 E sim, parece pouco pra você Mais de milhões de corações Mais de milhões de corações eu quero um E o céu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor E quando o céu vai derramando as flores A gente ama até o sol se pôr É você É só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que eu cansei de cantar pra você